O Padre Fernandinho tá aqui, aí é rochado, viu? Vamos por cá, terminando a luta. Olha, Luga, tomar banho, olha a hora. Olha aí, o caminhãozão do Araluana aí. Dando grau na tropa dele. Tá aí o moreninho aí do sul. A moreninha é do sul, é, Vitor. Hã? É do sul, é do frio. É café, ó. Agora aí, agora tá com medo. Eu trouxe bolo, país, que aqui não tem nada. É com medo, viu? Toma um cafezinho, Jornal, aqui, ó. Aqui no bar tem tudo. Só tem até falta de ar. O Padre Fernandinho velho tá abandonado, viu? É? Com a chance de ganhar dinheiro aí, né? Gostei. Gostou. Gostei. C поряд insightful. Gostei. Tchau.